Oce que me riu Oce que me enredou Você mentiu e maltratou Você partiu e me deixou Meu coração despedaçou Sentir a dor do seu desprezo Todo esse tempo que passou Agora me deixou surpresa Por que será que regressou? A minha história é muito curta Não sinto mais sua saudade Amor vigente ao seu Existe muito na cidade Chora, chora, vi a mão Para ela só noção Se arranjar um outro amor Nunca mais me abandonar Chora, chora, vi a mão Para ela só noção Se arranjar um outro amor Nunca mais me abandonar Você fingiu e me enganou Você mentiu e maltratou Você partiu e me deixou Meu coração despedaçou Sentir a dor do seu desprezo Sentir a dor do seu desprezo Todo esse tempo que passou Agora me deixou surpresa A minha mão Para ela só noção Se arranjar um outro amor Nunca mais me abandonar Amor de Deus Eu me deixou Eu quero passar um outro amor Obrigado.